Que tamanho! 4 filas aqui lá pra... Pedrinho soltando pra nós Mais sorte no meu po, sabe Pedrinho? Ai mesmo! Isso aqui do tamanho de Lapa. Lá você não pega nenhuma desse jeito. Um picuário aqui ali já tá bom, né, Guilherme? Um saburado aqui ali já tá bom. Tá bom, né, Guilherme? Aí já tá matando na Pau, né? Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar!